A primeira métrica que é mais relevante é salvamento. Porque quando uma pessoa salva um negócio para consultar depois, isso quer dizer que ela gostou demais, entende, do conteúdo. Gostou muito e ela quer ver de novo, ela quer ter acesso a ele mais vezes, né? Então, para que a pessoa queira salvar, tem que ser um conteúdo mais profundo, né? A pessoa precisa realmente achar que para ela vai fazer diferença, né? E aí, o que eu preciso dizer para vocês? Não é qualquer conteúdo. Não é um carrossel mostrando o brinco na orelha, depois mais pertinho, mais pertinho, depois o look todo. E por mais que isso, para a questão de tempo de exposição da pessoa possa funcionar, para que a pessoa salve e queira ver depois, tem que ser um conteúdo mais relevante. Por exemplo, essas coisas de dica, passo a passo, super funciona. Ah, X dicas sobre alguma coisa. 10 dicas sobre alguma coisa. É passo a passo de como fazer tal coisa, de como fazer mix de colar, de como montar uma orelhinha, uma orelhinha desejo.